E aí, tudo bom contigo? Como é que tá tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. E é o seguinte, gente. Hoje eu vim até disfarçada, porque a gente vai solucionar o caso da gay filha de Sheik. É, gatinha. Sheik árabe. Aquela bichinha muito rica, muito refinada e muito famosa nos business, nos meios árabes e em todos os lugares de Paris também. Bufão. Ninguém fala de outra coisa a não ser dela no TikTok. Foi desmascarada. Hoje que a gente vai desvendar esse mistério, tá? Tá. Gente, antes de tudo, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha pro amigo e pra amiga. E se inscreva no nosso Apoia-se. Porque no nosso Apoia-se, você pode escolher o valor que você contribui pra gente. Qualquer hora, você pode cancelar essa assinatura. Você ajuda eu a pagar o aluguel. E todo mês, a gente junta todos os grupos pra fazer uma live bem babadeira. Pra eu falar da minha vida pra vocês. E também a gente fazer alguns jogos, algumas coisas bem bacana. Pra gente se sentir mais íntimo. É babado, gato. É bábado. A gatinha não tinha uma bota pra usar. Eu falei, querida, o que é isso? De tênis você não vai. Pirou? Bufou! Bom, primeiramente, vamos lá. O nome dele é João. Ele é brasileiro. Ele morava no Rio de Janeiro e agora ele mora fora. Ele vive uma vida de luxo. Pelo que a gente vê nas redes sociais dele, né? Ele sempre viaja. Ele sempre tá com peças caras, roupas caras. Em eventos de famosos. Coisa que a gente aqui, youtuber, não vai. E nem pode entrar, porque nem roupa tem, tá? Então, as roupas que ele usa é pra mais de 8 mil reais. É umas coisas assim. Porém, uma influencer falou que sofreu um golpe dele. Que ele não é essa pessoa rica e babadeira que dizem. E que ele aplica golpes nas pessoas pra ganhar esse dinheiro todo. Como ele enganou. A mesma tinha antecipado um pagamento de 10 mil, além de comprar as passagens e bancar o hotel. Ele prometeu que lavarei a menina na casa de costura da Balenciaga, entre outras marcas. Eu vou expor ela. Ele fez uma pressão na menina e ela fez um pix de 10 mil reais e comprou as passagens. E nada disso aconteceu. E é... babado. Dá um filme isso aí. Eu tô nervosa. Vamos lá começar com o relato das pessoas. Porque depois que essa menina fez o expo... De... De... Outras pessoas também já vieram a público falar que também foram enganadas por nossa gay trambiqueira. Mas eu vou defender a gay. Ó, desde o começo do vídeo, eu tô do lado dela, tá? Porque a gente precisa de gays trambiqueira, sim. Porque sempre é um macho hétero podre. Sim, tá? Porque nós gays, a gente tem que estar em todos os lugares. É... na padaria, no mercado, na presidência, passando calote nos outros. Que é o outro suspeito? Vamos falar com ele aqui? Suspeito, otário. Suspeito! A gatinha não tinha uma bota pra usar. Eu falei, querida, força gay! Mas então vamos lá. Como eu conheci o João? Foi ano passado, eu tava na internet e tal. Comecei a seguir ele no Instagram, blá, blá, blá. Porque ele ostentava aquela coisa de luxo e tudo mais, né? Coisa de marca. E aí, eu tinha uma viagem marcada pra Paris no meu aniversário, em setembro. Com o meu ex. Porém, terminamos e eu falei, puta, quem que vai comigo? Bom, ela tinha uma viagem pra Paris com o ex dela. E aí terminaram antes da viagem. Ai, é... é... Gente, é normal também. Eu terminei antes de ir numa viagem também. E eu sei o que ela tá passando. Ela tá num momento muito frágil da vida dela. Eu tava conversando com ele pela internet. E aí ele começou a falar, se você me levar pra Paris, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu posso ir com você, mas o esquema é isso, isso, isso. Ou seja, eu tinha que pagar a passagem dele. E ele ia fazer o serviço dele, que seria fotografar eu, fazer todos os meus conteúdos. Porque eu tenho uma marca. Então eu precisava de uma pessoa que fosse eficiente e capacitada pra fazer todas essas coisas pra mim. Ela já tinha dinheiro, gente. Aí ela pagou a passagem pra Joana. Pra ir tirar foto dela, acompanhar ela, fazer todos os rolês. E influencer que tem muito dinheiro é assim mesmo, tá, gente? A gente paga... A gente não, porque eu não tenho. É. PCI, que era visita. Aí eu mesmo te boto o tripé lá. Eu comprei um tripézinho que ele segue o rosto. Então eu boto o celular nele e finge que é alguém gravando pra mim. Pra eu fingir que eu tenho equipe. Mas na verdade eu não tenho, não. Tá, é só... Não tenho, não. Mas os que tem dinheiro, eles pagam as pessoas só pra ele tirar foto e fazer conteúdo pra eles. Porque eles mesmos só querem modelar, entendeu? Confiança. Ligava todo dia no telefone, blá, blá, blá. Fomos pra Paris. É, só que eu tinha avisado pra ele, ó. Não vou pagar nada, tipo, de alimentação. Comi nada a passagem. E é isso aí. Meu, chegou no segundo dia de viagem. O cara não tinha um dinheiro. Não tinha cartão. Não tinha nada. Quem acabou se fodendo? Eu, né? Eu tive que pagar tudo pra ele. Então assim, isso foi um puta prejuízo pra mim. Tivemos várias brigas lá, tipo, ele surtava num nível, surtou comigo no carro. O carro parou no meio da rua de Paris, eu saí chorando. Nível de manipulador, de sociopata, que vocês não imaginam, gente. Depois que eu voltei de viagem, recebi um... Meu cartão foi clonado. Então assim, as coisas agora batem, né? Porque eu tava lendo várias coisas que ele dava o golpe em todo mundo. Então tipo assim, surreal, né? Eita, mulher. Mas aí é pesado, tá? Aí é pesado porque eu sei como é que é. Porque a gente fala, ai, vamos lá. Mas aí a pessoa vai sem giro nenhum. A gente fica sentido, porque Deus diz, não só de pão viverás o homem. Apesar que nem do pão viverás o homem. Mas nem se você não leva o dinheiro nem pra comprar o pão, você vai viver de quê? Já é um golpe já. Porque a pessoa sabe que se ela fosse em dinheiro pra comprar o tempo pra comer, a outra vai ficar com pena e vai ser obrigada a comprar pra ela comer. A João foi muito inteligente. Eu acho que o único golpe que eu já dei foi entrar na academia de graça. Fingindo que era a minha primeira aula experimental, mas na verdade era a quinta. Porque eu esperava a rotação de atendente. E aí o atendente que não conhecia a minha cara, achava que eu era novato. Mas até aí, eu não prejudiquei ninguém. Agora vamos pra próxima pessoa que, aproveitando o hype, também mandou o exposed dele. Eu fui uma das maquiadoras que caiu na lábia do João Gopista. Pra provar pra vocês, eu tenho aqui uma foto que a gente tirou no dia, que eu encontrei com ele pra fazer essas fotos. Casa Marambaia, que foi pra onde a gente foi tirar as fotos. E ele postou como se estivesse na Itália, como se estivesse na França, Dubai. Gente, a gente tirou as fotos em agosto, ele só postou as fotos em dezembro. Peraí, eles foram pro hotel no Rio de Janeiro, ele tirou as fotos como se ele estivesse em Dubai. Eu não vou ficar falando muito, porque às vezes eu posto uma foto na academia, mas na verdade, essa foto é do mês passado. Era só pras pessoas acharem que eu tô malhando e acharem que eu tô gostosa. Aí você vem aqui em casa, eu deito de lado, meu bucho, ele tomba. Ele me chamou perguntando se eu fazia parceria, que ele queria fazer umas fotos em Petrópolis, que o meu nome ia sair no editorial, não sei o quê. Que ele tinha uma equipe que ia fazer as fotos, só tava faltando uma maquiadora. E que ele iria pagar o meu Uber de ida e volta. Ele só ia pagar o Uber, que no caso é 30 pra vir e 30 pra voltar. Mas o importante é que seu nome vai tá na revista da Vogue. E ele pagou uma diária pra duas pessoas, sendo que tinha eu, o fotógrafo e ele, três pessoas. E se eu não me engano, nessa diária que ele pagou, tava incluso apenas o jantar. Chegamos no hotel, na parte da manhã, como eu falei, era só o jantar que estava incluso, né, na diária. Olha, ele pediu pra moça pra gente tomar café da manhã, que tem uma parte lá de buffet no café da manhã e tudo mais. Se eu não me engano, é 140 reais por pessoa ou 200 reais, não lembro. A mulher avisou que não estava incluso e ele falou, não, pode adicionar aí, pode anotar que ele ia pagar. A gente vê as coisas maravilhadas, as coisas grandes, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Mas, olha, vamos ser sinceros, não tem graça nenhuma. Eu fui no Paris 6, aquele restaurante que tem pratos com o nome de famoso. Gata, é gostoso, mas na segunda colherada você enjoa. Aí você paga 700 reais no prato pra enjoar no segundo negócio. Pirou? Pessoal! Aí que a merda começou. A moça do hotel veio perguntar se eu iria dormir lá. Por quê, gente? Não estava incluso na diária. A diária era pra duas pessoas e não três. Aí ele falou que sim. E a moça falou, tá bom, eu vou pegar um colchão pra colocar lá no quarto pra ela. Aí ela falou que ficaria uma porcentagem da diária. Acho que uns 20, 10%, sei lá, da diária que ele teria que pagar. E aí ficou tipo uns 420 reais. Subimos. Na hora que a gente subiu pro quarto, que ele fechou a porta, ele surtou. E aí ele começou a surtar com o Gustavo, que era o fotógrafo, que achava que era amigo dele assim de muito tempo. Pra ele estar surtando daquele jeito que eu... Ele esculachou o menino, ofendeu o menino de várias formas, jogou na cara do menino várias coisas, Falando que ele já fez várias coisas pra ele e falou pro menino pagar. Ele queria obrigar o Gustavo a pagar esses 420 reais. Gente, empatia pelo Gustavo. Vamos caçar o Instagram do Gustavo? Vamos todo mundo dar um pix pra ele, tá? Tá! E no final de tudo, o hotel chegou à conclusão de que não vamos dar o jantar pra eles. Já que ela vai dormir aí e eles não vão pagar, não vamos dar o jantar. Ficamos com fome. Passou um momento que ele sumiu e o meu Instagram foi hackeado. E tem boatos que ele tem contato com pessoas lá de São Paulo que fazem esse tipo de coisa. E aí na volta pra casa ficou dele pagar o meu Uber de 30 reais, que ficou faltando, né, de Campo Grande pra minha casa. Ele também não pagou, ele deu um de doido. Falou que o Gustavo que ia me mandar, que ele falou que o Gustavo cuidava dessa parte do financeiro. E foi isso, não me pagou até hoje. Eu até deixei pra lá também, eu já sabia que eu não ia receber esse dinheiro, nem fiquei cobrando nem nada. E foi isso, a minha história. Não levei golpe, mas o fotógrafo, o Gustavo, levou um golpe de 1.600 reais. A bicha caloteira, a bicha caloteira. Gente, você indo no Instagram dele, é só ostentação, é desse jeito. Pra algumas ele oferece um trabalho, fala que vai fazer as fotos e que a pessoa só precisa pagar a passagem dele. Só que ele vai sem dinheiro nenhum e bota nas costas da pessoa pra pessoa pagar as mordomias dele. Pra outras, ele fala, vem maquiadora, vem aqui fotógrafo, faz um trabalho pra mim. Aí a pessoa vai, ele paga o Uber só de idas, chega lá, ela faz a doida. E fala que não tem dinheiro, fala que não vai pagar nada. E pede pras pessoas pagarem, porque ele tá sem dinheiro. Favelada, graças a Deus. Amo baile de favela, amo funk, amo samba. Amo também as músicas clássicas que eu aprendi com o meu ex-marido. Pra outras, ele fala que tem o Sugar Daddy. E que a pessoa pode também arranjar o Sugar Daddy. É só dar uma sentada às vezes que tem a pessoa na mão. Tira que eu vou cagar, tira! E aí, gente, isso foi rolando, e foi rolando, e foi rolando. Tem muitos expos sobre ele, porque ele não aplica só em uma, duas. Ele aplica em quem ele pode, gata. Essa bicha, ela tira pra onde ela pode. Ele se pronunciou. É, gatinha. Vamos lá ver? O que mais tá bombando aqui no TikTok, falando em relação ao meu nome, é que eu fiquei conhecido na alta sociedade, e que eu cheguei onde eu cheguei porque eu apliquei um golpe no ano passado, supostamente de um pix de 10 mil reais pra uma garota. Como pra mim já estava tudo muito estranho, e a pessoa tendo uma índole má-fé, desde o começo eu gravava todas as ligações, de tarde e de noite, quando nós desligávamos. A peruca tá babado, viu? A prótese capilar dele. O nome roda no mundo da moda, e eu já fiz o meu network e o meu business. Qualquer evento que eu quiser ir de moda no mundo todo, eu consigo e eu vou ir. E não tem ninguém que me segure a isso. Como era uma primeira experiência, como trabalho, não era algo apenas pra mim próprio, não era algo que apenas eu iria e estaria uma outra pessoa comigo, e foi um trabalho, porque isso é trabalho, ninguém faz isso de graça. Eu cobri o valor de mil e eu acho que 700 ou 600 euros, e isso convertendo pra real, se eu não me engano, é em torno de 8 mil reais. A pessoa alega que fez um pix de 10 mil reais, isso é mentira. Ela não fez pix nenhum de 10 mil reais pra mim, e nunca fez. O pix que fez foi de 8 mil reais, e com apenas 8 mil reais, que a pessoa ainda quis pagar parcelado, fez 4 mil uma hora, e na outra fez 4 mil, ela não pagou o pix inteiro. A pessoa virou pra mim e disse, com esse valor eu quero ir aos desfiles, eu quero ir aos eventos, eu quero ser reconhecida, quero que tenha paparazzis. Eu falei, ok. Com esse valor... E se a pessoa que alega pra vocês que fez um pix pra mim no valor de 10 mil reais, quando na verdade foram apenas 8 mil reais cobrado, tá? Que isso não é nem 1.700 ou 1.800 euros, ou dólares. E essa pessoa alega que no TikTok, e fez todos acreditarem que eu aplico o golpe de pix, e que acima de tudo é assim que eu venci na vida, e que eu ganhei, e que eu sou um grande golpista, e que eu faço promessas, e que nunca nada acontece. Basicamente, eu sou casado atualmente. Eu realizei todos os meus sonhos esse ano, e no ano passado. Eu não precisei fazer nada disso pra chegar onde eu cheguei. Há 3 anos atrás eu conheci uma pessoa que se apaixonou por mim, pelo meu jeito de ser, acredita em mim, e acima de tudo investe na pessoa que eu sou. João é meu real amor. Gente, se a João houvesse, com essa peruca, babado, com essa prótese capilar, peruca não, prótese capilar, conseguiu um esposo, eu tenho uma sogra. Não, gata, eu vou ficar alegreíssima, porque eu vou conseguir, eu vou barbarizar. Eu fico desse jeito quando eu tô com dor de ouvido. Aqui já é a pessoa, na entrada do desfile, com os paparazzis em volta dela, ela com o vestido que o meu amigo emprestou pra ela, com o acessório que eu emprestei por pena, com a maquiagem que ele fez por pena, e o cabelo que ele fez por pena também. E recapitulando, a pessoa não tinha roupa nenhuma, a não ser roupa que no estilo dela era minimalista, mas pros eventos que ela queria estar, ela não tinha o look que ela queria. Então eu, João, emprestava tudo meu pra ela. A gatinha não tinha uma bota pra usar. Eu falei, querida, que que é isso? De tênis você não vai. Pirou? Pifou? Vamos lá, né? Vamos arrasar, amiga. Vamos, ó. Buvão. Emprestei a minha bota pra essa pessoa, gente. Eu emprestei. O otário emprestou. Eu nunca vou ser preso. Sabe por quê? Porque eu nunca cometi nenhum tipo de crime. Ele tem as provas, gente. A Larissa Manoela tem as provas. E é isso, gente. Olha, esses são os relatos da filha falsa do Sheik, tá? Esse é o João V.S., tá? Que ele era brasileiro, depois foi pra fora. Aí tem sugar daddy ou não tem sugar daddy. Tá casada, é rica. Ou, na verdade, ela é só isso, porque ela dá golpe nas pessoas. O que você acha sobre isso? Bom, da parte das pessoas que falaram que foi enganada, traz uma verdade. Mas, na parte da bicha, da João V.S., me traz uma verdade também. Porque ela é convencente. Então, assim, eu tô do lado de quem? Obviamente, do lado do Exposed, né? Eu quero é briga, é gatinha. Ó. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like. Comenta aqui se tá do lado de quem. O que você acha dessa história? A João V.S. realmente é golpista? Ou você acha que ela é só uma gay que não tem o que fazer? Que fica as cunça das amigas? É, gatinha. Beijo!